Requisitos, Requisitos Jusus, ademaria mais um beijo Hoje é na porta A más que foi de treto, caça treto A más que foi bonito, ca bonito A más que foi na más que esta massa Oye a mais boquita, francoza e da face A más que foi de treto, caça treto A más que foi bonito, ca bonito A más que foi na más que esta massa Oye a mais boquita, francoza e da face Jusus, ademaria mais Na canta, a me agorra Na canta, a me da sofrimento Que é a minha culpa, a minha estima Estilo tocador, cruzado, sem a pedra Na canta, a me agorra Na canta, a me da sofrimento Que é a minha culpa, a minha estima Estilo tocador, cruzado, sem a pedra E a minha culpa, a minha culpa, a minha culpa A más que foi a minha culpa, a minha culpa Ademaria Para brincar sabe, para você sabe, meu mundo Me batalhou como se não passa sabe Ademaria, você não vai me conheço Me batalhou como se não passa sabe Ademaria, você não vai me conheço Me batalhou como se não passa sabe Ademaria, você não vai me conheço Sei, 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 sei Mas que mori Eu mori, eu mori Cabo Jurem, Cabo Mago, Cabo Dayan Ademaria, você não vai me conheço Cabo Jurem, Cabo Mago, Cabo Dayan Eu mori, eu mori Eu mori, eu mori Cabo Jurem, Cabo Mago, Cabo Dayan Ademaria, você não vai me conheço Sei, 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 sei Ademaria, você não vai me conheço Ademaria 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 Para brincar sabe, para você sabe, meu mundo Minha velha é um famosinho, você sabe? Ave Maria, velha, vem e me conosce Minha senhora é um famosinho, você sabe? Ave Maria, meu senhor, vem e conosce Minha somara é um famosinho, você sabe? Ave Maria, somara e me conosce Sei, 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 sei Mãe que mori Vem, 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 vem